O Brasil compensou sete vezes mais do que o estimado para as emissões de gases de efeito estufa geradas pela Copa do Mundo. Ao todo, foram compensadas mais de 420 mil toneladas de gás carbônico. O anúncio foi feito esta semana durante a entrega do selo de baixo carbono para 11 empresas que doaram crédito de carbono para compensar emissões da competição. Quem promove a redução da emissão de gases poluentes tem direito a esses créditos de carbono e pode comercializá-los com os países que têm metas a cumprir. No caso dessas empresas, foi feita uma doação. O Brasil é o único país que assumiu uma meta de compensação de gases do efeito estufa para um grande evento, mesmo antes dele se iniciar.